É hora de R.W. Películas. Estou aqui com a Rê, não é? Depois de toda aquela confusão, não é, Rê? É hora da nossa gente. É, mas a gente tem que continuar com esperança, com força, com fé, não é? Com certeza. Porque não dá pra parar, né, Rê? Não, não dá pra parar. Rê, vamos começar falando da cômoda da Júlia. Hoje eu gostaria, assim, de dar um enfoque na decoração. Como é que a gente usa película na decoração? E a cômoda da Júlia foi, assim, todo mundo comentou, porque ficou bárbara. Isso, a cômoda da Júlia, ela foi adesivada, né, com um modelo linho, né, de adesivo já, um tom bege, né, que ficou muito moderno e muito delicado ao mesmo tempo. Ficou lindo, a cômoda era espelhada, gente, e a Júlia não sabia o que fazia, porque ela tava com algumas rachaduras no espelho. E a Rê deu a solução de adesivar. E ficou incrível. E assim como a Júlia usou na cômoda, a película, ela pode ser usada, o adesivo, pra muitas coisas na decoração, né? Sim, o adesivo, ele é multifuncional, né? A gente pode colocar no piso. Como nós temos aqui, ó, gente, isso aqui é adesivo. Nós podemos colocar no piso, na parede, no móvel, no ar-condicionado, né? Vai depender do gosto do cliente. Não, e tu muda todo o ambiente, a cara do móvel, não é? Sim, com certeza. Com certeza dá um outro ar, uma modernidade, ou até, né, a pessoa mais conservadora, que é um adesivo mais detalhado, nós também temos, né? Sim, e fica bárbaro, né? Sim, e além disso, a gente tem as películas decorativas também, que são incríveis, porque elas podem dividir o ambiente, trazer modernidade, sofisticação, né? Nós temos várias linhas, mais quadradinho, branquinho, imitando algodão, prata, decorativo de quadradinhos, a gente tem várias opções. Eu até quero trazer depois as máquinas. É, a gente vai até mostrar, mas vocês vão ver agora em fotos, e isso, uma coisa que eu acho muito bacana, é que é livre de sujeira, porque a gente não faz sujeira nenhuma. Sim. Tu sabe, Rê, que eu tava vendo na internet outro dia, e a gente vê que a película também tu pode revestir as aberturas e as portas. Sim. Então, por exemplo, tu tem as portas escuras, e tu quer deixá-las brancas, tu não precisa mandar laquear, não é? Ou pintar, faz aquela sujeira, ou tem que retirar, é uma mão de obra. Sim. E fica perfeito, não é? Então, é uma solução super prática, não é? Econômica. Tem um custo bem acessível, né? Faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença. Gente, a RW, além de decoração, as películas, tem muitas outras funções, vocês têm que entrar no Insta da RW, ou telefonar pra lá, mas a gente vai falando aqui, não é, Rê, toda semana, e a gente quer visita de todo mundo lá, né? Com certeza. Então, vamos dar o endereço. É na Avenida Doutor Severo da Silva, número 36, loja 9, no segundo andar, tá? Em Canoas. E quem não pode ir, a RW vai até a pessoa, não é? Sim, com certeza. A gente tem um rapaz que faz os orçamentos, mas pode ser feito também pelo WhatsApp, a gente tem bastante experiência na questão de valores, então a gente pode atendê-lo, sim, com certeza. E fica aqui um recado também pros arquitetos, designers de interiores, porque a RW é uma super parceira e lá vocês vão encontrar tudo pro seu cliente.